Eu sou crente, maluco, não tente me mudar Nessa selva de pedra, eu tenho que lutar Não posso vacilar e nem olhar pra trás O tempo que passou, ó, já não volta mais O mundo jaz do maligno, mas eu sou de Cris Que eu sigo sempre de cabeça erguida Trilhando o meu caminho, carregando a minha cruz E coroa de espinhos Os obstáculos virão, mas eles nunca me derrubarão Irmão, eu sou varão de atitude Do tipo que o inimigo não ilude O verbo se fez vida em mim E me capacitou para ir além do fim E o poder do espírito em mim transporta Minha obra é viva e não morta O céu pra mim abriu a porta Tô guerreando, só esperando Jesus me levar pra glória Terubim, serafins em minha volta Escolta divina, sou sentinela E nessa guerra é Deus quem me guia Ilumina meu caminho, me protege do inimigo Eu tô com Deus, ó, e Deus tá comigo